O casal flutuava no mar dentro da bolha quando banhistas perceberam que os dois estavam em perigo e alertaram os bombeiros. Os salvavidas entraram na água e conseguiram trazer o casal para a areia. O incidente aconteceu porque o homem que puxava a corda para controlar o equipamento não sabia nadar e estava se afogando. Ele também foi resgatado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.